A paz do Senhor, eu tenho uma pequena palavra para o teu coração nessa manhã. Tem endereço certo, vai chegar na pessoa certa e bem na hora certa. Eu vim aqui para te dizer que Deus está jogando por terra toda a frieza no mundo espiritual. Tem dia que você não tem força nem para orar, nem para buscar, nem para interceder. Tem dia que você está com os nervos abalados, muito triste, muito calisbaixa. Mas eu vim aqui para te dizer que Deus vai jogar por terra esse mal. Essa frieza a qual te tem trazido dor e sofrimento. Porque você sente vontade de buscar, sente vontade de pagar preço, sente vontade de fazer propósito. Sente vontade até de buscar de madrugada. Mas você fica tão cansada, é um cansaço tão grande, físico e mental, que você termina desfalecendo, dormindo às madrugadas. Eu vim aqui para te dizer que o diabo tem lutado, lutado contra a tua vida. É guerra no mundo espiritual, você está em batalha, você está em guerra no mundo espiritual. E o diabo está fazendo de tudo para te paralisar. O diabo está aqui fazendo de tudo para você se prostar. Para que você não venha conseguir obter aquilo que Deus determinou para a tua história. Mas você vai obter, querendo o diabo ou não, você vai obter a sua vitória. Porque a vitória já foi decretada. Agora, o inimigo, ele é sagaz e astúcio. Ele vem igual sapatinho de algodão, como não quer nada. E você precisa, você precisa acordar. Você precisa abrir os seus olhos no mundo espiritual e enxergar que o diabo está trabalhando. Trabalhando aí na tua casa, trabalhando no teu trabalho, trabalhando na tua rua, no teu bairro. Trabalhando usando pessoas adeptos de satanás para poder te desanimar. Devido às lutas e às tribulações, você tem desfalecido. Porque é luta travada. E muitas vezes você olha para um lado, você olha para o outro. Você não vê saída, você não vê assim praticamente ninguém para poder dizer assim, eu estou contigo, eu estou pagando preço por você. Você acha mais pessoa para lhe criticar, para apontar dedo, para te julgar. É o que acontece comigo e com você. Mas não ceda, não ceda, não permita que o diabo venha te apagar. Não permita que o diabo venha te afligir. Não permita que o diabo venha te parar. Venha paralisar a tua caminhada, a tua história com Deus, porque você tem história com Deus. E as pessoas não entendem a tua história com Deus, como também não entendem a minha história com Deus. Ninguém sabe de onde você saiu. Ninguém sabe o que você suportou. Ninguém sabe o preço que você pagou lá atrás. Hoje, você está até assim meio constrangida. Você está assim até meio paralisada por conta das provas. Porque quando você está em uma prova, que você sai de uma prova, você entra em outra prova, você entra em outra prova, você entra em outra prova. Eu até entendo, entendo o porquê dessa frieza. Eu até entendo o porquê dessa paralisia. Entendeu? No meio da tua caminhada. Por conta da prova. Que tem hora que você bota a mão na cabeça. Senhor, até quando isso? Até quando eu vou suportar? Até quando eu vou aguentar? É luta aqui? É luta ali? É luta com o filho? É luta com o marido? É luta com a esposa? É luta com os parentes? Com o antequerido? É luta na igreja? É luta no teu trabalho? É luta em todos os lugares? Em todas as áreas? Área espiritual? Casamento? Até mesmo financeiro? Porta fechada? É luta no espiritual? É guerra travada? Por isso que muitas vezes você está aí travando uma guerra? Uma luta no mundo espiritual? E você quer sobressair dessa luta, dessa guerra? E muitas vezes você fica pedindo misericórdia a Deus? E a única pessoa que pode ter misericórdia por você, ter amor por você, compaixão por você, é Deus. O único que pode fazer alguma coisa, o único que pode estender a mão e te tirar dessa situação é Deus. É o único. Porque hoje em dia a gente não pode confiar mais em ninguém. Hoje em dia as pessoas estão nos decepcionando. E quem está mais nos decepcionando são pessoas do lar, são pessoas da família, são pessoas mais próximas da gente, são pessoas até mesmo da igreja. E o que mais está denigrindo a imagem dos crentes é os cristãos, que se diz que professam a mesma fé minha e sua. São eles que estão se levantando. Aí eu quero ver naquele grande dia, apartar de mim que vós que eu não te conheço, defamou, caluniou, julgou os irmãos a escondido por trás dos batidores. E Deus vai abater esse povo, vai abater essa nação. Deus está irado sobre a terra por conta das blasfemas, contra o Espírito Santo de Deus. Não há salvação, terra, maná, caraba, sul. Nem aqui, araba, sul. Nem outro por vir. Escuta, independente do que as pessoas falem de mim e de você, mas continue perseverando, marchando. O importante é você agradar a Deus e desagradar ao inferno. E é claro que o inferno vai se levantar contra mim e contra você. Porque ele sabe que ele já perdeu a batalha. Porque ele sabe que já perdeu a guerra. Porque ele sabe que maior é que está em você do que quem está lhe afrigindo. Quem está tentando lhe abater. Tentando até denigrir a tua imagem, manchar o teu nome. Te calunhando, te defamando. Até mesmo te vendendo. Falando falso testemunho contra você. Deus vai abater esse povo. Abater com força. E esse povo vai gemer sobre a terra. Por conta de blasfemar contra os princípios de Deus. Você pode falar mal de mim. Você pode falar mal de qualquer pessoa. Mas blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Não há salvação. Nem aqui, nem outro por vir. É perca de tempo na igreja. É perca de marchar. É perca. Porque naquele grande dia, todo o joelho se dobrará diante de Deus. E Deus vai dizer assim. Apartai de mim, vós que eu não te conheço. Defamar-se e vou faltar falar. Meus irmãos, meus filhos escondidos. Falasse mal do meu filho oculto. Por trás dos batidores. Julgou meu filho. Caluniou meu filho. Foi pior do que meu filho. Agiu pior do que meu filho. E eu vim aqui para te dizer. Aguarda. Aguarda a resposta de Deus. Aguarda. Porque eu estou no aguardo. Na expectativa. Em Deus me justificar. Diante dos levantes e das afrontas. Porque Deus vai mostrar quem é quem de verdade. Então fique com essa palavra. Porque Deus não dorme. Não torqueja. Não perde peleja. Não perde batalha. Não tem empate. Não tem guerra. Que ele não vença. E essa guerra já está garantida. Essa guerra já está vencida. O diabo vai cair por terra. E o nome do Senhor será glorificado na minha e na tua vida. Porque quem te viu verá. Quem te viu sendo maltratado. Quem te viu sendo humilhado. Quem te viu sendo escurraçado. Quem te viu, Arabaçu. É, é, por baixo. É, não por cima. Vai te ver por cima. É, lugar de honra. Lugar de destaque. Muitos que disseram que você não ia conseguir. Que você não ia chegar a lugar nenhum. Vai ver a glória de Deus se manifestar. Vai ver o poder de Deus se manifestar. Porque a glória é dele. A honra é dele. O poder é dele. A majestade é dele. O trono é dele. A coroa é dele. O anel é dele. As vestes é dele. Tudo é dele. E ele dá quem ele quer. Ele veste quem ele quer. Ele coloca o anel no dedo quem ele quer. Ele coloca a coroa na boca quem ele quer. Na cabeça quem ele quer. Ele coloca a cadeira para sentar quem ele quer. E quando Deus quer. Diabo nenhum. Tem o poder sobre a minha e sobre a tua história. Porque quando Deus tem propósito. Quando Deus quer mudar a história. Quando Deus quer mudar o quadro. Entendeu? Da situação minha e sua. Ele muda e pronto e acabou. O homem pode se levantar aqui. O homem pode se levantar ali. Mas vai cair por terra. Todos que se levantar. Para que o nome de Deus venha a ser exaltado. É o nome de Deus que tem que ser exaltado. É o nome de Deus que tem que ser glorificado. É o nome de Deus que tem que ser honrado. Para que nós viemos glorificar o nome dele. Aqui sobre a terra. Então marche. Persevere. Não abandone o barco. Não largue o barco. Porque é tudo que o diabo quer que você abandone o barco. Fica com essa palavra. Porque Deus tem surpresa para a tua vida. Porque Deus sabe. As lutas. As provas que você suportou. As lutas. As provas que você aguentou. Não é para qualquer um não. Não é para qualquer um não. Eu aguentei. Eu suportei. E tenho suportado até hoje. Eu tenho sujeitado até hoje. Eu tenho aguentado até hoje. Eu tenho engolido sapo até hoje. Entendeu? Mas não aceite ninguém baixar. É. Sua autoestima. Não aceite. Não ceda. Porque se eu cedesse. Eu não estaria mais aqui. Se eu cedesse. Eu estava na minha depressão. Se eu cedesse. Eu estava em um dequim espiritual. Se eu cedesse. Eu não estava mais aqui para contar testemunho. E eu vou contar testemunho de vitória na minha vida. E você também vai contar testemunho de vitória para a sua vida. Porque Deus já está começando a mudar o quadro. Situações da nossa vida. E vai mudar a sua também. Vai mudar a sua para melhor. Vai mudar a sua para melhor. E você tem que acreditar e perseverar. No que Deus falou para você que iria fazer. Você precisa acreditar. Manter sua feiação. Entregou no amor de Deus. Confia. Acredite. Persevere. Porque o Deus que eu e você se vimos. Ele é vivo e poderoso. E quando ele faz uma promessa. Não tem legião do inferno. Não tem demônio que possa impedir. O agir e o operar de Deus sobre a minha e sobre a tua história. O que Deus decretou está decretado pronto e acabou. E ninguém pode revogar aquilo que Deus decretou para mim e para a tua história. Pode se levantar. O que for. Afronta. Verdenha. Zambaria. Crítica. Apontar de dedo. Pedrada. Pode se levantar o que for. Pode se levantar até o espírito do governador. Mas quando Deus tem uma obra e quando Deus tem autoridade sobre a nossa vida. Diabo cai por terra. Fico com essa palavra. Deus abençoe. Curta, comenta e compartilhe. Ajuda a Pacheira Rosa. E vamos vencer. Vamos ultrapassar toda a expectativa minha e sua. E vamos chegar aonde Deus quer que eu e você chegue. Fique na paz. Fique na paz.